Olha só, o primeiro Festival Internacional de Percussão de Curitiba terminou no domingo, mas a gente, claro, não podia deixar de mostrar para você um pouquinho do que aconteceu por lá. Foram quatro dias de oficinas, palestras e atrações com os mais importantes instrumentistas do Brasil e do mundo. Muita gente aproveitou a oportunidade para trocar experiências e expandir o conhecimento musical. Wagner, Leonardo e Ademir são estudantes do Conservatório Municipal Maestro Paulino, em Ponta Grossa. A cidade dos Campos Gerais não recebe tantos eventos como este, ainda mais no Festival Internacional. Uma aula imperdível. É uma forma de a gente conhecer e entrar em contato com músicos que em Ponta Grossa a gente talvez não conhecesse. Como hoje tem o Rubem, né, da OZESP, que sem comentários, né, o cara toca na OZESP e é um excelente percussionista como pessoa também, uma excelente pessoa. O primeiro Festival Internacional de Percussão de Curitiba, o FIP, foi um aprendizado e tanto para estes jovens. Espero que ano que venha outros amigos venham, porque é muito interessante, tem música. Hoje tive aula com um professor que é de música popular, que toca Maracatu, Sam, essas coisas. E é bom ter outras coisas além da música clássica, eu acredito. O festival contou com oficinas, palestras e apresentações de artistas do Brasil, do Chile, da Argentina e da Suíça. O público também foi bem variado e o saldo desta primeira edição é positivo. E a gente está super feliz, eu acho que é a primeira versão de alguma coisa que a gente pode estar aí jogando sempre, dando uma continuidade, né, para que a gente possa abrir esse espaço para as novas linguagens musicais através da percussão. O chileno Rubem Zuniga, integrante da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, ajudou a dar relevância ao FIP. É um festival que mostra o universo enorme que existe dentro da percussão. Então, acho que é uma oportunidade muito boa, não só para músicos, mas para todo o público. Somados ao time de percussionistas experientes, participaram músicos que estão decolando na carreira. Elas tocam em uma orquestra filarmônica de Maringá, mais especificamente no naipe de percussão, dominado por mulheres. Para ser sincero, eu só conheço percussionistas homens famosos. Então, eu acho muito importante um naipe inteiro de uma orquestra ser feminino. E eu até comentei com o professor, ele disse que, ah não, na percussão você não precisa se preocupar, aqui não tem homem nem mulher. Mas eu acho diferente, eu acho que é importante, tem representatividade. Denis veio de outro estado para absorver conhecimento. Curitiba é um grande centro, para muitas coisas, e está sendo um grande centro para a percussão. Então, é muito legal. Em Itajaí, nós temos um conservatório de música popular também, música popular brasileira, assim como aqui. E para os percussionistas, para quem está começando, isso é muito importante ter esse contato com as pessoas que já estão há muito tempo no meio e que estão se reinventando sempre. É um estímulo para os nossos trabalhos, para os nossos estudos. É um alimento, é botar lenha na fogueira, assim. Dá vontade de todo mundo que participa, fica com vontade de fazer a sua produção própria, sabe? Criar mais, sabe? Eu acho muito importante. Vida longa ao festival. Música Música Música